Olha que o marketing digital está crescendo de uma forma extraordinária, isso é fato. É verdade. Cada vez mais pessoas buscando este tipo de trabalho, que pode ser feito em casa ou numa praia. Basta ter um celular ou um computador com acesso à internet. É só isso. E esse tipo de trabalho é tão atrativo que diversos youtubers estão utilizando o marketing digital também como uma fonte de renda extra. Está atraindo muitas pessoas, inclusive um youtuber que é meio que um contraste, digamos assim. Esse youtuber é o youtuber Felipestando. Tenho certeza que você já viu um vídeo dele. Bom, vocês vão entender o rolê todo desse vídeo depois da vinheta. Depois você vai entender por quê. Fica comigo. E é isso aí. Não tem de conta hoje, não. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinha. Bom, vocês sabem que em 2020, mas já vem de épocas aí, mas em 2020 principalmente, o marketing digital tem sido um tipo de trabalho muito buscado pelas pessoas. Cada vez mais nós temos perfis sobre empreendedorismo, sobre educação financeira, sobre traders. E por aí vai. Bom, aproveitando a brecha, se você gosta desse assunto, eu queria indicar um canal de uma amiga minha chamada Carolina Schmitz. Ela fala sobre educação financeira, sobre empreendedorismo, sobre trading. Então, se você ainda é um jovem dinâmico no trading e deseja aprender mais com conteúdos fodas e de forma gratuita, basta você se inscrever no canal dela, que eu vou deixar aqui na descrição e no primeiro comentário fixado, para você começar a acompanhar todos os conteúdos que ela posta de forma gratuita, para você aprender mais sobre esse tipo de negócio. Bom, eu vou deixar o link aqui na descrição, então comenta lá no último vídeo dela, hashtag VimperoNouAdivinha, que eu vou responder todo mundo que comentar isso lá. Beleza? Beleza! Bom, a questão é o seguinte, vocês se lembram do Felipe Stando? Lógico que lembro. Ele fazia vídeos de tons humorísticos, numa pegada estilo Júlio Cossiello, Caracol Raivoso. O Felipe Stando tem em seu canal aqui no YouTube atualmente 2,1 milhões de inscritos. Ele fazia muito sucesso ali por volta de 2015, 2016, um pouco antes do YouTube mudar as suas regras da plataforma, e decidir que agora os conteúdos teriam que ser mais family friendly. E com essa mudança, muitos canais que faziam vídeos desse tipo de humor, com às vezes gestos obscenos, com palavrões no meio do vídeo, até um humor mais apelativo, aquela coisa bem saudável para você assistir num domingo com a sua família, sabe? Acho horrível. Bom, os que não se adaptaram com esse estilo de conteúdo mais light, sofreram muito nas mãos do terrível Cifrão Amarelo. Você ainda será desmonetizado de novo e de novo. O Júlio Cossiello, por exemplo, é clichê até falar dele, porque ele vive reclamando e com razão desses cifrões amarelos, quase todos os vídeos do cara são desmonetizados. Isso com certeza é muito complicado, porque afinal de contas, como é que você vai pagar as suas contas se você não está gerando nem um centavo com os seus vídeos? O dele que vai sair hoje com ele vai desmonetizar tudo que com ele desmonetiza, isso é o padrão. Inclusive os vídeos estão desmonetizando, aí a gente vai entrar nisso também. Bom, o Felipe Stando até tentou em algum momento mudar o seu estilo de conteúdo, ele começou a fazer vídeos mais estilos de vlog, sabe? Vocês conhecem, tipo, comprei tal coisa, fiz tal coisa, vlogzinhos normais ali, mais family friendlies, mas já faz cerca de três meses mais ou menos que ele está sem postar vídeo no canal dele. O que me leva a perguntar o que aconteceu com o Felipe Stando. Fugiu! Foi quando eu vi um vídeo de um colega meu, o Guedes, né, safado? Você botou no roteiro aqui para eu divulgar o seu vídeo, né? E ele falava sobre o Felipe Stando. E nesse vídeo eu descobri uma coisa chocante. O Felipe Stando virou a Betina. O quê? É isso mesmo que você ouviu. É, galera, como eu disse, todos nós temos contas a pagar, e o Felipe Stando agora é um coach do empreendedorismo. Como? A real é que Felipe Stando agora se tornou um especialista em marketing digital. Como, por exemplo, esta foto que ele postou em seu Instagram. Mesmo que você não esteja com vontade de fazer, levante e faça. Isso se chama disciplina. Essa frase me lembra muito aquelas frases de macho alfa do Facebook. Seja homem, ponto oficial. Machista! O que eu seria da minha vida se eu não tivesse visto essa frase? Um monte de bosta. Mesmo que você não esteja com vontade, levante e faça. Quer coisa mais motivante do que isso? Você não tá com vontade? Levante e faça. É isso aí. Essa é a regra para a vida. Não, mas essa é muito fácil. Mais uma aqui do Felipe Stando. Quando você começou no marketing digital, mas ainda não pode largar o trampo. Olha aí, piadinha, piadinha, galera, pra descontrair um pouquinho. Vocês entenderam essa daí, ó? Como assim? Não entendi. Ele tá com um saco ali de alguma coisa, sei lá, um saco de arroz. Ele tá trabalhando ali no emprego normal. Mas tá ali ainda também, ó. No celularzinho ali. No marketing digital, ó. Eu entendi agora. Mais uma aqui, hein, pessoal, do Felipe Stando. Olha aí. Ninguém acreditava que um camelô fosse capaz de conquistar o seu sucesso. Ninguém além dele próprio. Eu não entendi isso daqui. Vamos ver o que ele descreveu aqui pra ver se a gente consegue entender essa daí. Pode ser que ninguém acredite em você. Pode ser que muitos vão falar para você desistir. Mas se você tiver em mente que você deve acreditar em si, o que as pessoas falam, falam... O quê? O que as pessoas falam, passam a não ter valor. Acredite... Nossa, muito tempo, meu Deus do céu. Muito grande, velho, o texto. Ah, eu tô cansado, velho. Ah, não. Não vou ler tudo, não. Mas é isso aí. Vocês entenderam a frase? Não entendi foi nada. Eu também não. Mas é isso aí. Eu acho que deve ser... Eu acho que tá bom o QI muito avançado. Eu não consegui entender. É, tá bom. Bom, basicamente, o Felipe Stando agora é uma espécie de coach do sucesso. Assim como existe bastante aqui na internet. Agora, se você entrar nos comentários das postagens dele, é claro que tem sempre aqueles saudosistas. Que querem o Felipe Stando de antigamente. Aquele Felipe Stando zoeiro. Bando de vagabundo. Bom, eu achei isso muito curioso por se tratar de um youtuber que fazia ali um humor. Hoje está numa pegada totalmente diferente do que ele fazia. E o público dele, que com certeza muitos ainda não se conformaram com essa mudança. Caraca, Guedes, você me deu um vídeo e seis minutos pra reagir, velho? Tá de sacanagem, né, mano? Tá perdendo tempo da vida dele. E, consequentemente, tô eu perdendo tempo da minha vida. E, consequentemente, tá você aí per... Ou seja, esse cara é uma máquina de fazer a gente perder tempo de vida. Vamos ver esse vídeo dele aqui, ó. Oportunidades que você consegue faturar. Aplique esse conhecimento e me conte seus resultados. Vamos ver, vamos ver o coach Felipe Stando falando. Eu vou gravar o Instagram meu, né? É isso aí. O Instagram é seu, você tem que gravar. Tá certo? Acho certo. Muita gente não consegue enxergar uma oportunidade. E isso atrapalha muito na vida dela. Porque não é todo mundo que tem, tipo, um sangue empreendedor. Detalhe que cada... Todo coach tem que fazer vida dentro do seu carro. Isso é óbvio. Todo coach de sucesso de empreendedorismo tem que fazer vida dentro do carro, velho. O que... O que... Eu não sei que carro que é o dele. Deve ser um carro... Sei lá, um carro legal. Deve ser uma BMW, não sei. Eu só senti falta do... Do teto solar. De preferência, aquele teto panorâmico da Hand Rover. Isso define a diferença entre o pobre e o rico. Nunca tentou empreender nem nada. Sempre foi, tipo, alienado. Achar que você só vai crescer na vida. Tipo, ilusão, né? Achar que só vai crescer na vida... Ou arrumando um emprego. Oxi, tô batendo aí. Ou arrumando um emprego, ou fazendo uma faculdade. Muitas pessoas ficam até... Você fala, ah, você quer ficar rico, mas vai fazer faculdade? Você tá louco? Eu nunca fiz faculdade, nem terminei a escola. E, tipo, pra mim... Eu não vou entrar muito nessa sessão de faculdade, mas eu digo que tem gente ficar p***, porque ela foi treinada. Ela tem crença que pra você ficar rico ou crescer na vida, você tem que ou arrumar um trabalho, ter currículo bom, ou fazer faculdade. Bom, cara, nesses pontos aqui, eu concordo em algumas coisas com o Felipe Estanda. É claro que eu não tô julgando aqui se você faz uma faculdade e tá errado. Não, claro que não, cara. Eu sou formado, eu tenho graduação. Não me arrependo de ter sido formado, mas um diploma não significa que você vai ser alguém bem-sucedido, tá? Isso aí é fato. Bom, acho que é isso aí. Você pode ser bem-sucedido com diploma ou sem diploma. Grandes empresários, hoje em dia, grandes nomes de sucesso do empreendedorismo não têm diploma de faculdade, assim como grandes também têm diploma de faculdade. Então, cara, o que vale, eu acho que pelo que eu assisti aqui no começo, o que vale é você tirar, que não é uma regra, você ter um diploma de faculdade, isso significa sucesso. Acho que é isso. Fica um ensinamento muito bom aqui do nosso coach e... Não, coach? Felipe Estanda. O cara tá com 413 mil seguidores no Instagram, velho. Não é pouca coisa, não, velho. Não é pouca coisa, não. Ué, ele deve ter um curso aqui, com certeza, ele deve estar vendendo algum curso. E é isso aí, cara. Nosso grande Felipe Estanda. Engraçado é os comentários aqui, né, lá. Quem era Felipe, né, só fazia merda no canal dele. Pô, mano. Mas até o que ele fazia no canal dele lá, não era merda também, velho. Senão ele não tinha conquistado o tanto de seguidor que ele conquistou. Não era merda. Que merda. Tinha um público que gostava, mano. Eu não curto muito esse estilo de humor que ele fazia antigamente, aquele estilo de conteúdo. Mas com certeza tinha um público muito grande que acompanhava, que gostava. O cara atingiu o sucesso no YouTube, o canal dele de sucesso, e agora tá tendo sucesso no marketing digital também. E é isso aí, qual o problema? Eu só achei um pouco curioso só, né, essa mudança da água pro vinho. Mas de maneira nenhuma eu tô aqui pra criticar ou pra menosprezar, não. Até mesmo porque eu também faço marketing digital e eu adoro essa parada, você poder trabalhar com a internet e tal. Isso é muito bom, velho. É muito legal. É muita alegria. E é isso. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Felipe Stando. Sem ironia, tá? Sem ironia nenhuma. Eu desejo todo o sucesso do mundo para o Felipe Stando nessa sua empreitada de coach do empreendedorismo. Nessa sua nova empreitada de Betina. Muito obrigado. Muito obrigado. Mas e aí, o que você achou disso tudo? Você já sabia do Felipe Stando? Sabia o que tinha acontecido com ele? Eu? Não sabia. Acompanhava ele das antigas? E agora? Ou tá acompanhando agora que ele virou esse cara do empreendedorismo? Escreve aqui embaixo nos comentários. É isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. A gente se vê no próximo vídeo. Fiquem todos com Deus. Um forte abraço. E não esquece de me seguir no Instagram para mandar a sua sugestão de vídeo. Falou. Fiquem todos com Deus.